Fala Macluso A imagem de todos os factos e protagonistas de tudo que acontece em Angola e pelo mundo, o Fala Macluso leva até a sua casa através de uma equipa competente dinâmica que faz um jornalismo sem isenção. Vamos até a sua comunidade e retratamos o seu dia a dia e as suas histórias de superação. Fala Macluso, o seu espaço de atualidade. TV mais M África, a televisão do povo de Deus. Fala Macluso Boa tarde, sejam todos bem-vindos para o seu Jornal da Tarde. Fala Macluso, acompanhe a gente. Na manhã desta sexta-feira, a Delegação Nacional manteve uma reunião de caráter privado com os ministros do município da Gabela, província do Kwanza-Sul. A oração de abertura da reunião de ministros foi presidida pelo reverendo André Casimiro, presbítero da província do Kwanza-Sul. O representante legal reverendo Francisco Domingos Sebastião apresentou os pontos a ser abordado na mesma reunião. Os pontos abordados foram informações preliminares, leitura da ata da reunião do dia 12 de março de 2021, avaliação do desempenho da comissão presidencial, opiniões local culminar da reunião. Na agenda de trabalho, constam cinco pontos, que são rápidos. Primeiro ponto, informações preliminares. Informações preliminares. Segundo ponto, leitura da ata da reunião de 12 de 3 de 2021, Narikanga. Ponto número 3, avaliação do desempenho da comissão ou colégio presidencial. Número 4, opiniões locais ou pontos de vista. Número 5 e último, culminar da reunião ou fecho da reunião. A ata foi lida pelo secretário-geral da ADP, reverendo Inoque Gomes. No início da reunião, o reverendo proferiu algumas palavras que levou os ministros a refletirem sobre a obra de Deus e sobre a necessidade de trabalharem unidos em prol do desenvolvimento da obra de Deus. O encontro, dirigido pelo reverendo Francisco Domingos Sebastião, representante legal da ADP em Angola, reverendo Troconunda, vice-presidente da ADP, reverendo Inoque Gomes, secretário-geral da ADP. O encontro de ministros aconteceu no Ministério Arikanga, localizado no município da Gabela. A reunião de ministros foi bastante produtiva para a glória e honra de Deus. Na província do Kwanza-Sul, o Ministério Arikanga acolheu a cerimónia de impulsamento de dois ministros que atingiram o escalão de pastores-presidentes. O pós-de-avaliação aos relatórios enviados ao gabinete do representante legal, direção da ADP, composta pela Direção Nacional, chegou à conclusão que os relatórios foram positivos. Em conformidade com o estatuto da ADP em Angola, a direção da ADP fez sair um despacho de nomeação de dois pastores-presidentes. Trata-se do reverendo Acevendo, do município da Arikanga, e do reverendo Moreira, do município da Conda. Foram também nomeados vice-pastores-presidentes, secretários, tesoureiros, líder da juventude e líder de sociedade de senhoras. O reverendo Inoque Gomes, secretário-geral da ADP, presidiu a cerimónia. Ouvindo a formalizar e dar o cumprimento do despacho de sua excelência ao representante legal da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola, sua reverendíssima doutor Francisco Domingos Sebastião, rodeado pelo seu vice-representante legal, reverendo doutor José Troconunda, pelo secretário-geral, reverendo doutor Inoque Gomes e pelo tesoureiro-geral, reverendo Francisco Tucha Quimbundo. Após a leitura minuciosa do relatório da comissão criada pelo secretariado-geral em março de 2021, a fim de orientar os destinos e bom andamento da obra do senhor na igreja de Arikanga, verificou-se o bom empreendimento do trabalho feito pela mesma comissão, demonstrando o avanço da obra do senhor sobre a proposta e parecer do presbítero provincial do Cuanza Sul, reverendo doutor André Miguel Lino Mendoza Casimiro, nos termos do artigo 10º, secção 1 e 2, usando da faculdade que me é conferida pelo Estatuto e Constituição da Assembleia de Deus Pentecostal, no seu ponto 4º, secção 3, a linha D e R. Os ministros recém-impulsados assinaram o termo de compromisso de receber das mãos da Delegação Nacional a pasta que contém documentos da sua nomeação enquanto representante da ADP naquela província. A ministração da Palavra de Deus no encontro foi feita pelo reverendo Francisco Domingos Sebastião, que aconselhou os fiéis a ter o sinal de Deus. Eu serei contigo, vou-te abençoar como nunca abençoei ninguém, vou engrandecer como nunca agradeci ninguém, vou colocar um sinal de grandeza na tua vida e por causa de ti e em ti, todas as famílias terão abençoadas. Em entrevista à TVM, reverendo Acevendo, agradeceu a Direção Nacional por merecer a confiança. Um ensaio gratificante, isso é, por ter merecido essa confiança por parte do secretariado-geral da ADP de Luanda, em Angola, e também merecer confiança ao Ministério Local por merecer esta separação para o Ministério. O Ministério dá um árduo que, com a nossa capacidade, não será possível, mas com a ajuda das orações e a cooperação dos irmãos em Cristo, estaremos então desempenhando a tarefa que o Senhor nos incumbiu. Já o reverendo Moreira expressou que saiu do encontro com sentimentos de trabalho. Primeiro, o sentimento de trabalho. Estamos a começar a liderar a Igreja do Senhor. E o sentimento de trabalho porque implica, assim, que eu me dedique a favor da Senhora do Mestre. e nunca podia dizer tanta alegria, porque o trabalho é árduo aí. É aí onde temos que focar, trabalhar, contando com os ministros e a Igreja em particular. Os grupos corais abrilhantaram o evento com cânticos de louvor na língua tradicional quimbundo. Reverendo Francisco Domingos Sebastião, representante legal da ADP em Angola, afirmou que conseguiu alcançar a meta. Hoje, estamos em condições de dizer que colocamos a cereja no topo do bolo. Quer dizer, culminamos com a atividade e conseguimos alcançar aquele topo, aquela meta que nós gostaríamos de alcançar, que era encontrar os obreiros apropriados, conforme a mensagem desta tarde, para dirigir a Igreja da Gabela, aqui no Ministério da Aricanga. Foi um trabalho árduo. A cerimónia teve lugar no município da Aricanga, província do Kwanza Su. Participaram do evento ministros fiéis em geral. O secretário nacional da Assembleia de Deus Pentecostal, reverendo Enoque Gomes, em entrevista à TVM África, avançou um programa das comemorações dos 70 anos da ADP e será comemorado no dia 25 de junho. De facto, é aqui no Kwanza Su, onde iniciou a Assembleia de Deus Pentecostal, justamente aqui na Quilenda, mas um pouco distante do local onde nós estamos, onde o missionário Cartaz Martins iniciou com o trabalho da Assembleia de Deus. E agora, a Igreja vai fazer 70 anos, dia 25 de julho. E então, haverá convenção nacional em julho, em julho mesmo, a partir do dia 19, dia 22, em que haverá convenção nacional. Depois da convenção nacional, cada Igreja irá festejar este dia, que será, portanto, dia 25, o sextagésimo ano da Assembleia de Deus Pentecostal. Se um indivíduo que tem 70 anos já é adulto, é mais velho, a Assembleia de Deus vai fazer 70 anos, então podemos dizer, pela graça e misericórdia de Deus, a Assembleia de Deus é uma Igreja que já cresceu, mas continua a crescer, continua a crescer. Vamos agora para um curto intervalo, voltaremos em seguida. Não sei a Deus. E uma terra em expansão. Esta é Angola. Somos movidos pela alegria de um povo que vive com emoção e vibração. Em Luanda, nossa emissão chega aos 18 cantos de Angola e 11 de Moçambique, bem como em Portugal. Com um pouco tempo de emissão, já nos tornámos partes das famílias angolanas e moçambicanas. O primeiro passo já foi dado e uma nova era começa. Agora, a TV mais M África está no canal 36 da TV Cabo. Nossa emissão é fruto do trabalho de uma equipe dinâmica, competente, dedicada e unida. A TV mais M África é uma emissora que aposta na força e nos talentos dos jovens. E com os nossos programas ajudamos a reavivar o verdadeiro conceito de família angolana. Você faz parte dessa história. Agora, na posição 36 da TV Cabo. TV mais M África. À televisão do povo de Deus. Fala Macluso. O espaço de atualidade informativa da TV mais M África. De segunda, quarta e sexta-feira, o melhor da atualidade. Você confere aqui no Fala Macluso. A reportagem de todos os factos e protagonistas de tudo que acontece em Angola e pelo mundo, o Fala Macluso leva até a sua casa através de uma equipa competente dinâmica que faz um jornalismo sem isenção. Vamos até a sua comunidade e retratamos o seu dia a dia e as suas histórias de superação. Fala Macluso. O seu espaço de atualidade. TV mais M África. A televisão do povo de Deus. Ainda neste jornal, você vai acompanhar a assaltante morre de forma súbita após anunciar assalto a um grupo de cristão. Bem-vindos de volta à segunda parte do Fio Jornal. Temos aqui em estúdio o pastor Lucas. Bem-vindo, pastor Lucas, pai do senhor. Achei. Obrigado. É uma honra ter aqui o nosso programa. Pastor Lucas, hoje vamos falar sobre divórcio, causas e consequências. Muito obrigado pelo convite com o seu formulário. Espero que realmente a gente consiga de algum modo esclarecer ou ajudar no esclarecimento de algum intuitivo ou de algum mal-entendido que se acham em estado. Pastor Lucas, comece por fazer a seguinte questão. Quais são as principais causas do índice elevado de divórcios? Bom, penso que, contrariamente ao passado, hoje também a constituição das famílias, principalmente nos centros urbanos, não desse muito a fim àqueles cuidados que tantas pessoas hoje mal se conhecem por um lado. Por outro lado, também, hoje às vezes as famílias são constituídas muito na base do interesse económico e quando isso ocorre, com certeza a constituição é um desigual. Então, digo que tem muito a ver com o próprio conhecimento que os cônjuges têm um do outro e também, às vezes, colocar, portanto, à frente, a relação às questões económicas. que consequências o divórcio pode trazer para os cônjuges e tanto para os filhos, neste caso, se na relação já tiveram filhos? Bom, o divórcio dá sempre traumas. Às vezes, a ciência jurídica, contrariamente à ciência bíblica, uma ciência jurídica portugiana, diz, portanto, o princípio às vezes do divórcio remédio. Portanto, pensa-se que às vezes ao invés do casal estar a degladear-se ou simplesmente às vezes dizer o divórcio aparece como promédio. Mas, ainda assim, o divórcio é sempre, portanto, um trauma. por quanto quer para o homem, para a mulher e às vezes os filhos têm sempre traumas, não é? As pessoas ficam marcadas para toda a vida, há mulheres que às vezes ficam amarguradas, enfim, vão pensando que todo homem é igual, há homens que também pensam que toda mulher é igual e estão subvencionados, enfim, e os filhos então sofrem muito, não é? Estão sem a educação do pai, sem a educação da mãe, às vezes também, associados a isso e às vezes o abandono que sofrem dentro dos genitores então, tem sempre consequência negativa. Pode parecer que fez ouve vezes um lado, mas vai sempre haver consequência negativa para todas as partes. E a igreja? De que forma a igreja encara a questão do divórcio? Bom, a igreja, para começar a responder a essa questão, gostava de dizer que, do ponto de vista bíblico, o divórcio não é permitido. Portanto, Jesus diz quando respondia a essa questão, perguntado pelos fariseus, dizia Jesus que, no princípio, não era assim. Portanto, Deus não criou a união entre o homem e a mulher para depois se diferenciar. Portanto, isso está dentro do conceito bíblico. no entretanto, dentro da vontade permissiva de Deus e porque o homem tem essa vontade, Deus respeita essa vontade, portanto, Deus permitiu que isso ocorresse. Mas, de qualquer modo, a igreja não incentiva, a igreja não é apologista do divórcio, de tal modo que, se alguém na igreja se divorciar, nunca há de ter a relação que, eventualmente, venha a constituir reconhecida. Portanto, enquanto a Bíblia diz, enquanto uma das partes verem, a igreja não conhece uma segunda relação. Então, a igreja, para além de não se conhecer, para além de condenar, tanto sempre que possível, nas frentes de milia, nas frentes de pregações, nos frentes cursos de preparação de nós, a igreja vai reprovando, vai incentivar os casais a conversa, o diálogo, enfim, para que nunca ocorra um divórcio, porque nós não somos a política de divórcio. Mas quais são os casos em que um divórcio é a melhor opção? Do ponto de vista vivo, não existe nenhum caso. Ainda que tenha em circunstâncias extremas, estamos a falar de maus-trato, adultério. Não, a única causa que o direito tanto comum, o direito comum, o direito subjetivo, como se diz, tanto tem uma subjetividade de frente. O direito canônico ou o direito bíblico também tem outra perspectiva. E na perspectiva do direito canônico ou do direito bíblico, que é aquilo que a igreja defende, a única causa que coloca-se entre aspas para que o desboço ocorra é quando há infidelidade, ou seja, quando há de ter alguma das partes. Mas ainda assim, veja como é que a Bíblia não aceita, a igreja não aceita o que eu lhe disse. Se houver constituição de uma outra família, a igreja não te conhece. quero dizer que a igreja vai sempre considerar a primeira relação. Então, a igreja em momento algum defende o divórcio e não há causa nenhuma. Eventualmente, pode pensar, ah, mas o adultério, enfim, é causa do divórcio. Ora, se a igreja promete isso, a igreja reconcilia a relação, a segunda relação, mas a igreja não aceita. Então, em qualquer possibilidade, em qualquer problema, a igreja sempre vai dizer, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Porque, às vezes, a traição ou adultério, enfim, é resultante de outras causas. Sim. E nós acreditamos em Deus, sabemos que o nosso Deus, Ele pode, eventualmente, resolver essas causas e harmonizar o casal. Então, em momento algum, a igreja reconhece, sempre vamos dizer, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas, como disse, se é propósito as circunstâncias das partes, com missionários, que já não há mesmo possibilidade, a igreja nunca reconhece. A igreja vai, é aceitar a condição, mas reconhecer não. Certo. Pastor, e o que dizer daqueles casamentos onde a esposa é privada de expressar a sua opinião, será que é errado que ela expresse respeitosamente a sua opinião dentro do seu lar? Não, também do ponto de vista bíblico, a Bíblia diz no livro de Gênesis que quem o criou, o criou a machiféia, portanto, em igualdade de circunstâncias. É certo que o, às vezes, exceto-se um bocadinho com esta coisa da emancipação que se aprovou há muito, mas a igreja reconhece o papel da mulher, a igreja reconhece o papel do homem. Portanto, a mulher foi feita do ponto de vista teológico ou bíblico para ser conselheira, portanto, ser conselheira, ser companheira, obviamente, só vai poder exercer esta função ou esta responsabilidade de se falar. Então, tem que haver liberdade de expressão, não é? Tem que haver liberdade de expressão. Um dia na igreja ou, claro, constituído segundo o Conselho Tribunal, que deve ser incentivado a falar, porque o papel dela é ser conselheira, ser observadora e ajudar para que o lar corra bem. Tanto, não somos apologistas da agressão nem verbal, nem física, e, aliás, nem o direito positivo que conhece isso agora, até já está aprovada a lei contra a violência doméstica, que uma simples, não digo, uma agressão verbal já se constitui um crime. Portanto, ser um direito positivo é crime, é direito de livre também é ser. portanto, nós, nós sempre estamos a bater, vamos educar para que os casais conversem tenham liberdade. O homem tem liberdade, o homem tem liberdade e o espírito também tem liberdade. O pastor bem há pouco disse que existem casos que a igreja aconselha mesmo em oração, mas se já não tiver a ter efeito, será que não é manter a vítima ou se é outro tipo de escravidão? Bom, a oração provavelmente tem que ter efeito. É que nós estamos às vezes numa encruzilhada, às vezes as pessoas dizem exatamente essa expressão que usou a vítima, mas a igreja parte do princípio que quer o agressor, quer a pessoa agredida são vítimas, são vítimas, portanto, do nosso adversário comum, é Satanás, tanto é ele quem vai trazer a confusão no meio, porque no princípio, quando os casais, quando as partes se unem, não é esta confusão, a confusão é o cobro do tempo, que a igreja vai acreditar que queira o agressor, queira a pessoa agredida, portanto, são todas vítimas, então, para nós, em qualquer possibilidade, que se coloque, sempre a oração será nossa arma, sempre será nossa arma, a palavra do pastor é sempre esta, as vezes as pessoas vêm e choram e o pastor sempre diz, vamos orar, mas é traído, vamos orar, o pastor só tem esta palavra, vamos orar, vamos orar, que se não derrete, ele liberava, podem se divorciar, mas o pastor nunca diz isso, nunca o pastor vai dizer, ah, que bom, podem se divorciar, não, nunca vai dizer, o pastor sempre vai dizer, vamos orar, mas ele bateu, vamos orar, vai aconselhar, vai ler a bíblia, com as partes, vai chamar a razão, e vamos orar, e vamos orar, e vamos orar. E pastor, qual deve ser a atitude da esposa com relação ao teu esposo, e que efeito pode ter a tua conduta, nesse caso, a esposa? Bom, a bíblia também estabelece, portanto, como disse, hoje advoga-se a princípio da emancipação, às vezes, de forma exagerada, não é? Tanto a gente ouve, às vezes, enfim, instituições, sei lá, grupos, émes, que defendem, tem que haver paridade, tem que haver igualdade, não existe isso, o que existe é, a mulher tem um lugar na sociedade, no lar, o homem tem um lugar na sociedade, no lar, portanto, o que é que a igreja vai defender? A igreja vai defender apenas que se respeitem os princípios bíblicos, a mulher foi feita, foi criada, a minha expressão foi criada para ser auxiliadora, para ser companheira, e ela deve desempenhar esse papel, aconselhando, falando, o homem na relação familiar, na relação marital, é feito como cabeça, como garante da harmonia, é feito como aquele que, em princípio, vai buscar sustento para casa, é aquele que, enfim, responde pela família, e, acima de tudo, como diz Paulo, é aquele que deve amar a sua esposa como a si mesma. Ora, se a mulher desempenhar com equidade, com responsabilidade, seu papel de conselheira, de observadora, de auxiliadora, não naquela, às vezes, também interpreta-se a forma da mente da submissão, submissão como se fosse escravatura, a Bíblia diz que a mulher seja submissa como se isso fosse, de algum modo, uma escravatura, ou relegar a mulher do segundo plano, não fala mais nada, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que o homem é o cabeça, obviamente, quando vê, imagina que é uma opção de empate, sempre tendo a ver quem vai desempatar, tanto aí, há de ser o homem, é nessas questões, não é na questão da mulher de ser submissa, não tem palavra, não fala mais nada, vem sempre o segundo plano, não é isso, mas, se ela for realmente conselheira, se ela for companheira, e se o homem for aquele que cuida da sua família, sustentando, e, acima de tudo, amando a sua mulher, olha, a perfeição é um lugar. Pastor, juridicamente falando, quais são as consequências que o divórcio pode trazer para os filhos, na distribuição dos filhos, dos filhos, um vai ter que viver com o pai, outro com a mãe, que efeitos isso pode causar para essas crianças? Ok, juridicamente falando, juridicamente falando, em princípio, como já dissemos, naquele trauma, que se falou com certeza, explicaria melhor, mas, do ponto de vista da lei, há uma certa idade, até, se a mulher não atrasou, até a fase, um pouco antes da adolescência, do ponto de vista da lei, a prioridade da guarda dos filhos é dada à mãe, faz-se o princípio de que a mãe tem mais afinidade relativamente ao pai, então, o direito, em princípio, até por outro contrário, é dado à mãe, mas, aqueles casos em que o pai pode provar que oferece melhores condições para os meninos, e a lei se aguarda também, digamos, o direito que se defende é o direito de bem viver o menino, de bem viver os filhos. Se o pai, em algum momento, conseguir provar que a mãe por exemplo, é uma mãe de má conduta, uma mãe responsável, o juiz poderá sempre, sendo caso do tribunal, o juiz sempre poderá atribuir a guarda também ao pai, mas, em princípio, até a fase, um bocadinho antes da adolescência, o direito é dado à mãe, tanto, quando há de voto, em princípio, a mãe lhe é dos filhos, e o pai poderá requerer também a guarda em tribunal, se as causas que ela advogar forem suscetíveis de serem atribuídas pelo juiz. Pastor, a questão de não reconhecer os erros dentro do relacionamento também tem influenciado para que muitas mulheres decidam, nesse caso, entrar com o processo de divórcio, porque há aqueles homens ou mulheres que nunca conseguem admitir que estão erradas. O que o pastor tem a dizer sobre esse assunto? Sim, também tem contribuído, tem contribuído. Portanto, a igreja vai sempre mostrar que nós não somos perfeitos. Portanto, nem o homem é perfeito, nem a mulher é perfeita. Ora, se nós não somos perfeitos, quer dizer que na nossa relação no dia a dia, em vez, vamos meter também nossas falhas. Ora, quando não há este reconhecimento, quando não há, digamos, de pedir perdão, e aqui deixa-me dizer que normalmente o homem, e isto, a ideia disso assim, é machica na África, o homem é um pouco machista, mas a gente vai vendo um bocadinho a realidade de todo mundo e a gente vê que o homem realmente é um animal, um criasta, difícil de pedir perdão à mulher. O homem, enquanto ser, enquanto, enquanto, é difícil pedir perdão à mulher. muito difícil. Mas, pronto, no dia a dia, este é o trabalho da igreja, para que a gente volte à humildade bíblica e, de fato, saia pedir perdão quando estamos a casa. Porque, como disse, e muito bem, tem sido também esta causa dos divórcios, que se revistam, porque às vezes a mulher vai pedindo, vai pedindo, o invenção também acontece, é claro, a mulher vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, e, depois, chega uma certa altura, digamos, nos tapas, cansa-se, né? E, distintamente, a pessoa é quem peça, é quem fala, pá, estou cansado, estou cansado, e vou partir para outra. Portanto, pode sempre acontecer. Sempre acontecer quando não há humildade, as partes, quando tem, supostamente, errou, nunca se conhece, a outra parte, cansa-se, claro, também pode ser motivo de um desvote. para aqueles casais que estão em crise, que estão em crise e também estão em processo de oração, podem procurar por uma outra ajuda, neste caso, terapeutas de casais, para poder ajudar também a resolver a situação que estejam a passar no caso? Podem. Como disse bem, a primeira ajuda é buscar Deus, né? Em oração. mas, se a oração vem de Deus, a ciência também vem de Deus. Portanto, criar uma utopia da nossa parte, por exemplo, dizer que quem está doente simplesmente vai orar. Não, existem médicos, médicos que foram dotados de sabedoria por parte de Deus. Deus é o dono da sabedoria. Portanto, existem também os psicólogos, os sociólogos, enfim, que também são dotados de sabedoria da parte de Deus. E, mesmo os homens de Deus, os pastores, enfim, os conselheiros, também são dotados de sabedoria da parte de Deus. Então, não é de má, nunca é de má. Aliás, a própria Bíblia diz, né? Quando a gente não pode, a gente pede aos outros, né? Portanto, em vez do próprio Senhor Jesus, de um exemplo de vários, a certa altura, a Bíblia diz que ele, enfim, mandou os pescadores virem ao mar, apanharam tanto e quiseram subir a ajuda. Não é? Portanto, e ela ainda diz, orai uns pelos outros, né? Portanto, é normal, é absolutamente normal, é incentivado que as pessoas procurem especialistas para os noivos, para os noivos, para os noivos, antes do casamento, nós temos uma área de pré-aconselhamento, tanto que é uma área aqui na sede, é esclusionada, liderada, se fizermos, pela nossa via com a da doutoração júnior, que é uma psicóloga, e que tem feito um bom trabalho. Pronto, para além dela, faz esse trabalho com os noivos, agora, os conflitos que acontecem depois do casamento, com certeza, qualquer um dos nossos pastores está habilitado para oferecer, portanto, um conselho aos casais. alguns com mais experiência, outros com mais experiência, mas sempre estão habilitados para oferecer um conselho. Pastor, considerações finais? Considerações finais, se nós constituirmos lá, primeiro, com base no amor, no amor primeiro, e sempre com oração ao meio, sempre com perdão, com certeza será um duradouro. Portanto, eu, por exemplo, já vivo com uma mulher, a minha mulher também, havia de dizer, já vivo com um homem há mais de 32 anos, e eu entrei nesta vida de marido tinha 19 anos, a minha mulher tinha 15 anos, muito cedo, tinha 15 anos e até hoje vivemos, mas é claro, temos tido problemas ao longo da vida, mas uma coisa que nós temos do nosso lado, nós nunca levamos problemas para fora, nós começamos primeiro, e se eventualmente algum assuntozinho ultrapassar a nossa capacidade, tenho memória que uma ou duas vezes já procuramos também ajuda dos padrinhos, que é o certo, e então, considerações finais, procurar compensar, procurar ser amigos, nós achamos que procurar ser amigos, procurarem a vida de Deus acima de tudo, quando for possível orarem juntos, enfim, andarem juntos, seria muito bom. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui ao nosso programa, esperamos tê-lo nas próximas ocasiões. É sempre um prazer, agradeço pela oportunidade e espero ter podido ajudar a algum modo. Obrigado. Obrigada. A ONG, somando forças, multiplicando o bem, realizou o sábado no distrito urbano do Sambizanga, no centro de acolhimento Dom Bosco, um atabixo solidário com as crianças. Solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo, um sentimento de união e de irmandade. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber e, por conta disto, a ONG, somando forças e multiplicando o bem, realizou no dia 18 do mês em curso a sopa solidária intitulada Matabixa Comigo, no centro de acolhimento Dom Bosco. A atividade teve início às nove da manhã e a equipa do Somando Forças levaram consigo alimentos não perecíveis e bebidas. Os jovens da ONG não hesitaram em servir e matabixar com os pequenos daquele lar. Inês Cango, membro do Somando Forças e multiplicando o bem, falou aos nossos microfones sobre a necessidade de nos solidarizarmos com os mais necessitados. É muito importante que as pessoas solidarizem-se com esse tipo de causa, visto que fazer o bem faz bem e o pouco que você tiver já dá para ajudar aquele que nada tem. Nós podemos ajudar de várias formas. Você pode doar um valor que, posteriormente, vai servir para comprar alguma coisa que esteja em falta ou também você pode doar roupas, mas roupas em condições ou calçados porque, acredito, tem pessoas que passam por dificuldades e nem têm mesmo o que causar. Então, esse tipo de atividade é bastante importante porque ela vem simplesmente para ajudar aquelas pessoas que estão a passar por uma dificuldade enorme que você nem imagina. Então, o pouco que você tem dói e acredite naquilo que você será e dá, acredite que Deus vai multiplicar. A Andreia Tomás, coordenadora daquela organização falou do objetivo da atividade e realçou também o que tem agendado para o próximo encontro. É uma organização não governamental que visa levar Jesus até o coração das pessoas. Levar Jesus de que forma? Através de doações, através de amor, através de atividade porque Jesus acabou por resumir todos os mandamentos em dois e levar ou amar o próximo como a nós mesmos é aquilo que motiva o somando forças e multiplicando o tempo. A nossa próxima atividade que está já em carteira já foi aprovada por todos os membros é o toque de esperança. Por que o toque de esperança? Porque a nossa última visita no lar de Dom Bosco as crianças acabaram por mostrar que estão sem esperança para o futuro por conta daquilo que elas vivem por conta de onde elas saíram então não conseguem enxergar uma luz no fundo do túnel então nós queremos dar esperança para essas crianças no dia 30 de julho no mês que vem dia 30 de julho atenção nós teremos a nossa atividade de toque de esperança em que pretendemos levar roupas calçados detergentes para todos os meninos do lar de Dom Bosco roupas de cama também então você que puder ajudar com apenas 500 quanzas poderás ajudar uma criança a sentir-se melhor a ter esse toque de esperança o número do nosso terminal telefônico vai passar no Rodapé e também poderá ter acesso ao nosso IBAN às nossas páginas das redes sociais deixe a sua doação porque fazer o bem faz bem e relembrar que a religião que Deus o nosso pai aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo vamos agora para a síntese internacional um homem de 32 anos de idade tenta matar um pastor em uma igreja vizinha do Brasil mas Deus deu escape ao pastor o acontecimento o acontecimento decorreu em uma igreja vizinha do Brasil enquanto o culto decorria o homem chegou falou com uma protocolista a fim de ser acolhido a protocolista no entanto levou até ao assento da frente depois de alguns minutos o jovem levantou foi ter com o pastor não se sabe de concreto o que falaram novamente o jovem voltou a assentar minutos seguidos o jovem levantou e foi para fora analisar o ambiente posteriormente voltou no interior da igreja e assentou no seu lugar enquanto o pastor ministrava a palavra de Deus o jovem levantou com uma faca e foi em direção do pastor e aos desejos mundanos vivamos neste siglo sobria justa e piadosamente que mais dizem? aguardando aguardando que? a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e salvador do Senhor Jesus Cristo cuantos esperamos ao Senhor em sua venida essa é a ideia nossa terminar nossos dias com Cristo ou estar listos para quando o Senhor Jesus Cristo nos chame a sua presença levantando a sua igreja aqui na terra e conhecereis a verdade e a verdade será livre a quanto nos ha hecho livres o Senhor há o poder no nome de Jesus há o poder no nome de Jesus a igreja no entanto começou a interceder e Deus deu livramento ao pastor há o poder no nome de Jesus 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 no nome de Jesus Um assaltante morre de forma súbita no bairro Paraíso após anunciar assalto aos cristãos que estavam no monte em oração. O ato aconteceu no monte, onde um grupo de cristãos estavam reunidos a orar. De acordo com a polícia, os fiéis estavam em oração quando foram interpelados por dois assaltantes. Na hora ele virou oi, oi, calma atrás. Veio roubar o homem de Deus, um revólver de brinquedo, Deus matou ele aí, já era. Veio roubar o homem de Deus, não brinca com o servo de Deus que está na obra. A gente ama a alma dele, chora pela alma dele, mas aí, veio roubar o homem de Deus no monte, olha lá, o capitão levou, já era, calduro. O momento em que o assalto foi anunciado, o povo continuou orando e, subitamente, um dos assaltantes caiu e logo morreu. Todo mundo agora, em nome de Jesus agora, legião, todos os demônios agora, em nome de Jesus agora, espírito de morte, sai! Vamos, Jesus! Pode voltar aí, lá. Em nome de Jesus, sai! Pode voltar aí, vocês podem descer e vazar, velho. É melhor vocês vazar. O varão, vigia, vá. Entendeu? Nós perdoamos vocês, porque nós é homem de Deus, nós não é moleque, varão. Nós é homem de Deus, entendeu? Eu sou das forças armadas, mas nós é homem de Deus. Se nós não fosse homem de Deus, nós ia fazer o mal para vocês. Mas aqui, olha para mim, eu amo sua vida, eu amo sua alma. Abraça aqui, senhor. Entendeu? Vai em paz, varão. Vai embora. Pede Deus perdão, mano. Fica sabendo também, se eu não fosse homem de Deus, vocês dois iam morrer aqui. Vocês dois estavam mortos, varão. Vocês vêm com arma de brinco. Não virava ouve? Entendeu? Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha o que quer tocar em homem de Deus. Eu não estou brincando na obra. De onde ele estava lá? Eu estou de brincadeira na obra. Olha aí, olha. Situação. E agora? Muda mesmo. E agora? Muda? Satanás tentando levar ele aí de qualquer jeito. E se ele morrer aí, o que você faz? O que você vai arrumar? A polícia ainda relatou que os assaltantes estavam armados com arma branca e uma réplica de revólver. O outro assaltante foi pego pelo grupo dos cristãos, fizeram-lhe uma oração e posteriormente liberaram o perdão. Isso aí foi a mão de Deus. Aqui você vê? Ainda vim com a coisa? Isso aí foi a mão de Deus, cara. Isso aí foi a mão de Deus, mano. Misericórdia. E agora? E agora? O cara veio roubar nós no monte e Deus catou ele, varão. Deus catou ele. Vê se alguém encostou nele. Ninguém encostou nele. É, ué? Quando você chegou perto de mim para pegar o celular, ele caiu. Você ficou zoso. Você ficou zoso. Vamos pegar o telefone. Isso aí. Foi isso. E agora, varão? E agora? Eu não vou embora, eu não vou embora. Aqui nós é homem, senhor. Não, eu não vou embora. Nós não é criminoso, nós é a serra de Deus, senhor. Eu não vou embora, não. Eu não vou embora. Melhor coisa que você faça. Você vai assumir o BO aí, ó. Ou então você some, velho. Some, cara. Ninguém aqui quer ser o mal. Olha aqui. Nós vamos ter que chamar a polícia aqui, ó. Já morreu. Já fiz tudo, filho. Já morreu. Entendeu? Já levou. Faz uma massagem cardíaca nele aí. Não tem, não, senhor. Já acabou a reação vitais dele já foi. E não era demônio, não? Não. Eu orei pra ele, vocês viram? Nada. Não, mas o demônio tentou tacar ele. Às vezes ele tá arrebatado aí. Não, Thiago? Não, ele tá com o olho aberto só. Olha o oio dele, ó. O pio do olho dele. Dilatado ali. Eu já vi gente morta. Ele tá morto. Pra mim, tá morto. Tá morto, varão. Tá morto. Ô, varão do céu. O que vocês arrumaram, cara? Isso aqui, ó. Olha pra mim. Ei. Se ele tá morto. Se ele tá morto. Nós não quer isso. Se ele tá morto. Isso aqui. Deus cobrou da vida dele. Porque Deus viu que não tinha mais jeito. E poupou a sua. Sabe por quê? Porque Deus vê que tem jeito na sua vida. A sua vida tem jeito. Mas se você insistir no erro, olha aqui. Aceita Deus. Ô, varão. Olha pra mim. Se você insistir no erro, ele caiu aqui, a alma dele agora já tá gemendo no inferno, varão. Me ajuda. Ele morreu sem salvação. Me ajuda alguma de vocês? Me ajuda. Nós estamos aqui pra te ajudar, ué. Vai te ajudar, cara. Não tem como você levar lá pra casa da minha irmã, não. Aonde? Lá na minha irmã, mora. Você vai ter que descer aí, entrar no onze. Dá um jeito. Nós te dá a bicharia que nós tiver aqui, ué. Pode ser. É melhor, ô, varão. Ô, meu Deus do céu. O cara morreu. Atrás das coisas ilícitas, por causa das coisas ilícitas, você vai provocar a morte do seu irmão, né? Não foi eu. Eu tô dizendo assim, mas você... Ele mesmo caçou. É. Ele caçou. Ele caçou. Ele caçou. Ele já morreu. Pois é. Já vi esse cara em algum lugar. Tá onde que ele é? Ele me chamou. Eu acho que ele já foi estar na igreja, pastor. Ele já foi? Não. Já foi na igreja? Não, já. Ô, varão, vocês foram... Aqui, ele falou que foi. Você foi lá em minha igreja, quer que a sua cabeça... Eu fui também. Agora que eu vi que eu quero ser, agora que eu vi que foi ser... Para, só nós é ondas. Não, aquela hora o diabo me chegou, mas agora que eu tô vendo que eu sei... Ele tava demoniado, tá? Ele tava? Ele tava demoniado. Esse aqui, ó, chegou perto de nós e caiu. Caiu. Aqui, chegou perto de nós. Pastor, viu? Agora que eu vi que eu sei. Esse aqui chegou perto de nós e caiu. E ele ficou balangando cego. Ficou. Deus matou ele, não foi ele. Dorinha e tato, você viu? Pastor, diante de... Deus, pastor, diante de Deus. É a morte de minha mãe e de meus filhos. Agora que eu vi que eu sei, pastor. Se eu não fosse pastor, se eu não fosse homem, varão. Olha aqui, aqui, ó. Se eu não fosse pastor, se eu não fosse pastor, matava os dois aqui, enterrava aqui mesmo. É. Quem ia saber? Jogava o urubuinho comigo. Pô, meu. Mas nós é homem. Nós é homem de Deus. Eu amo sua vida, sua alma, varão. Eu sei que o diabo jogou seta no seu, usou o seis. Mas aqui, tá aqui o resultado. A missionária Cristina Maranhão alerta as igrejas do Brasil sobre os acontecimentos dos últimos tempos. A alerta decorreu em uma ministração da missionária Cristina Maranhão. A igreja evangélica na terra do Brasil está sendo ameaçada por alguns ramãs que estão por aí. Querendo ditar as regras, querendo mandar a igreja, mas a poder no nome de Jesus. Como foi falado aqui, são geração eleita, sacerdócio real, ó. Povo adquirido de boas obras. Antes, vocês não tinham esse privilégio, agora vocês têm. E o que é que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Se nós não formos fiéis ao chamado, nós vamos desonrar o investimento que Deus colocou na minha vida. Esther expôs a sua vida para salvar o povo judeu. Eu estava lendo um livro sobre a história de Esther. O que eu achei lindo, é que o escritor disse o seguinte. Durante o culto, foi usada por Deus... Pequenas dobradiças, vocês sabem o que é dobradiças, né? Sabem? Podem movimentar grandes portas. Às vezes Deus pega o pequeno, o insignificante. Para movimentar as portas. Deus está dizendo aqui para a igreja essa noite. A igreja é como a rainha Esther. Deus nos deu o privilégio de sentar nesses lugares. E a igreja tem um papel fundamental nesse tempo difícil que estamos vivendo. Falando sobre os acontecimentos dos últimos tempos. E ao decorrer da ministração, a missionária falou também sobre como a igreja deve se posicionar nos últimos tempos. Eu estive na cidade de Herval Velho, em Santa Catarina, um mês atrás. E lá estava um deputado federal que ele fica ali transmitindo dentro do plenário. Sabe o que ele disse no final do culto? Que tem dois mil e duzentos projetos de lei contra as igrejas evangélicas. Dois mil e duzentos projetos de lei contra a igreja evangélica. E o que é que nós estamos fazendo? Ao invés de orar, fico preocupado em que se engalfinhando. Fico arrumando tititi na igreja. Fico fazendo panelinha. Esse não é o papel da igreja. Mardoqueu falou para sua prima. Fique calada. Não fale a sua nacionalidade. Na hora certa você vai falar. Fique quietinho. Ela ficou entre areia de mulheres. Mulheres lindas. Mulheres preparadas para ser esposa do rei. Ela não abriu a boca. Ela ficou observando e obedecendo as ordens do chefe que cuidava das mulheres. Deus está chamando a igreja nesse tempo. Não é para ficar de bate-papo, de conversa fiada. Atacando este ou tal partido. Deus está chamando a igreja para defender a bandeira do evangelho. Deus está dizendo levanta, levanta, levanta. Levanta o mestre de chama. Para defender a palavra de Deus. Para defender o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Para defender o evangelho de Cristo. Que salva, transforma e liberta. E leva o pecador para o céu. Nós somos como rainha. Vamos nos levantar. Adornar. Nos preparar. Porque o rei está chamando. Quem é que pode ir? Chegamos ao fim de mais um jornal. Obrigada pelo carinho da sua audiência e pela sua preferência. É sempre um prazer estar aqui do outro lado para lhe dar a conhecer tudo o que acontece no mundo cristão. Tanto nacional quanto internacional. Siga a nossa programação. Estamos no canal 36 da TV Cabo. E no meu Portugal 194. A toda a família Macoluso desejamos um ótimo EFA-DPM. Continuação do resto do dia. E bom final de semana a todos. Voltamos na próxima edição. Fiquem bem e que Deus te abençoe.